Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura do encontro Juventude Negra, Juventude Viva, Diálogos, Governo e Sociedade Civil. Entre os temas que serão discutidos está o plano que tem o objetivo de reduzir os homicídios que atingem jovens negros em todo o país. Acompanhe. Janine Pires, secretária executiva do Ministério da Cultura. O Sr. Marcelo Aguiar dos Santos Sá, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego. Luiz Odorico, secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Severine Macedo, secretária nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República. Rúbia Nascimento, rede de jovens do Nordeste. O Juventude Negra, Juventude Viva, Estratégias e Diálogos entre o Governo e Sociedade Civil, é uma etapa do processo de construção do Brasil. Construção coletiva do Plano Juventude Viva, fruto da agenda de enfrentamento à violência contra a juventude negra. Esta agenda foi construída no Governo Federal, coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência e pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Em diálogos com as organizações aqui hoje representadas. Resultados de encontros realizados a partir do Fórum Direitos e Cidadania, em 2011 e no início de 2012. O Juventude Viva teve sua primeira etapa de implementação iniciada em Alagoas, no mês de setembro deste ano. Em consonância com as discussões do Fórum e com as ações estabelecidas do Plano, este evento tem o objetivo de apresentar o estágio atual da Juventude Viva às pessoas e entidades presentes. É um momento também para anunciar novas ações, como a campanha Juventude Viva, ação estratégica da Secretaria Nacional de Juventude, no plano e que pretende mobilizar a sociedade em torno do tema da prevenção à violência contra jovens negros no país. E neste momento fará uso da palavra a jovem Rúbia Nascimento, da Rede de Jovens do Nordeste. Bom dia a todos e todas. Eu sou Rúbia Nascimento, como já foi falado. Faço parte da Rede de Jovens do Nordeste, da Pastoral da Juventude do Meio Popular e também sou educadora da Rede de Educação Cidadã. Então, para nós, alagoanos, negros e negras, é muito importante esse plano. O nosso Estado, ele tem uma história de violência contra o povo negro desde a escravidão. Foi o último Estado a abolir a escravidão. Nós tivemos um quebra de Xangô no Estado, que foi muito violento. E, desde então, a nossa juventude não para de morrer. E aí vem a desculpa das drogas, a desculpa que o dinheiro não dá para efetivar as políticas e tantas outras desculpas. E, para nós, é muito triste contar a cada dia quantos jovens negros vêm morrendo e sem perspectiva de vida. E os demais ficam só esperando o momento da sua morte. E é mais triste ver a mídia marginalizar ainda mais esses jovens, colocando que suas vidas não é importante. Quando é? São vidas, são seres humanos e a cor da pele não quer dizer nada. É impressionante que a juventude negra, ela vem sendo rotulada, marginalizada, violentada e exterminada. Começam exterminando os seus direitos até exterminar a sua vida. Mas a juventude negra, ela é sonhadora, ela é guerreira, ela é forte, ela é sobrevivente e ela é carente. Ela é carente de atenção, ela é carente de políticas públicas, ela é carente da efetivação dos seus direitos e ela é carente de visão, ela é carente de que as pessoas os enxerguem de fato. Que saia desse estado de invisibilidade, que só se enxerga quando alguém é assaltado, ou quando alguém é assassinado, ou entre outras questões. Ela precisa ser enxergada como um ser humano, que precisa que se voltem os trabalhos para ela. Que o estado cumpra o seu dever de trabalhar em prol da vida dessa juventude. Porque é muito bonito falar que nós somos o futuro do amanhã. Mas nós não somos o futuro do amanhã, nós somos o hoje. E nós queremos agora. Então a chegada do plano Juventude Viva para nós é muito importante. E é mais importante ainda que ele seja efetuado, que os trabalhos sejam realizados de fato. Que o governo de Alagoas, ele atue com esse plano, junto com o governo federal. E junto com a sociedade civil, que tem o dever de estar lá fiscalizando, acompanhando e mobilizando para esse plano dar certo. E nós entendemos muito bem a importância de nós, do movimento sociedade civil, estarmos acompanhando efetivamente esse plano. E que esse plano dê certo. Porque a gente sabe que o plano Juventude Viva dando certo em Alagoas, ele vai dar certo nos demais estados do Brasil. E aí o estado do Brasil, o estado brasileiro, ele não será futuramente um estado caduco, já que sua juventude está morrendo. Ele será um estado de direitos e deveres para jovens negros, brancos, indígenas, ribeirinhos e os demais. Nós seremos um estado de fato, uma nação que se importa com cada brasileiro e brasileira. Então para Alagoas, nós queremos que esse plano dê certo, que esse plano aconteça de fato. E nós estamos lá na ponta, fazendo com que esse trabalho dê certo. Porque todo o processo, cada reunião, cada conversa que nós temos participado, é mais uma perspectiva que vai nascendo. É mais a ideia de que nossos jovens vão ter uma chance. E é triste para mim chegar hoje aqui e perceber que no jornal nacional foi passado que sete policiais entraram em uma comunidade, lá em Maceió, espancaram alguns jovens e moradores da comunidade. E a gente fica triste com a ação truculenta da polícia. E a gente também precisa que a nossa segurança pública, ela seja muito mais eficaz. A gente não quer violência. A gente quer a vida. E a vida digna. E é isso que a Alagoas quer. Obrigada. Ouviremos agora a secretária nacional de juventude, Severine Macedo. Bom dia a todas e todos. Só uma pequena saudação e um grande agradecimento. Um grande agradecimento a todas as organizações, conselhos, membros do governo, sociedade civil, nossas agências parceiras das Nações Unidas que estão aqui, por mais uma etapa de diálogo e de fortalecimento dessa agenda, que é uma agenda em defesa da vida da nossa juventude negra. Um agradecimento bastante grande às nossas autoridades, o ministro Gilberto Carvalho, a ministra Luíza, aos nossos secretários e secretárias executivas, secretário Dorico, Jorge Chejec. Acho que essa mesa demonstra mais uma vez o peso que o governo federal, os nossos ministros, os nossos ministérios, vêm colocando nessa agenda. Nós sabemos que o enfrentamento à violência contra a juventude, e como bem falou a Rúbia, que se manifesta na última das violências, que é a violência física, depende de ações concretas, de ampliação das oportunidades e dos direitos para as juventudes desses territórios, depende da promoção dessas políticas, obviamente, por parte do governo, depende desse comprometimento dos estados e dos municípios. Eu queria saudar a nossa prefeita da Arapiraca, que está aqui presente, e depende cada vez mais dessa ação que a sociedade civil organizada já vem fazendo. O tema tem crescido, tem aparecido. Então, eu só queria enfatizar que o dia de hoje é mais uma etapa estratégica nesse processo de fortalecimento, de expansão dessa agenda e de envolvimento da sociedade com todos os seus atores. O lançamento de uma campanha com foco em Alagoas representa também isso. Nós não queremos só executar ações concretas, queremos também, mas dialogar com a sociedade e superar o senso comum e a banalização da violência no nosso país. Então, ótima atividade e muito obrigada a todas as nossas autoridades que estão aqui na mesa, e a cada um e a cada uma de vocês. Ouviremos agora o senhor Jorge Chediek, representante das Nações Unidas no Brasil. Senhor ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhora ministra, secretária de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, senhoras e senhores secretários executivos dos Ministérios da Saúde, Justiça, Cultura, Trabalho e Emprego, senhora secretária da Juventude, querida amiga Rúbia, colegas das Nações Unidas, senhoras e senhores, senhores da imprensa. O Brasil, nos últimos anos, virou um exemplo a nível mundial de como uma sociedade, um país, um governo, podem mudar e podem resolver, em muito pouco tempo, problemas seculares. O Brasil, o país da Belíndia, o país da geografia da fome de Josué de Castro, virou o país de Bolsa Família, o país de fome zero. O país que pensava que nunca ia poder resolver o problema da pobreza extrema, é hoje o país com o compromisso do governo de eliminar a pobreza extrema antes do final do ano de 2015. Então, o Brasil pode ter mostrado ao mundo que é possível que uma sociedade comprometida e liderada por um governo como uma visão humanista, pode realmente mudar a realidade de um jeito espetacular, ministro. E realmente, como eu disse ao princípio, é reconhecido a nível mundial. Agora, bem, uma das assinaturas pendentes desta melhora da sociedade brasileira é conter esta epidemia estrutural de violência que o país tem, e que o país sofre e que tem sofrido por gerações. Cada ano morrem no Brasil 50 mil pessoas vítimas da violência. Isso é ao redor de 150 pessoas por dia. Isso é nós. Ou seja, cada dia no Brasil morre o equivalente das pessoas que estamos hoje reunindo aqui neste auditório. E a violência, os assassinatos, não tem uma solução mágica. A famosa política da maldura, mais cárceres, mais repressão. Não. Isso não resolve esse problema. Sim, uma ação policial, um policiamento inteligente, mas você precisa mudar a cultura que legitima essa violência. tem que também organizar melhor os serviços públicos para que a ação do Estado realmente ataque esta epidemia tão complexa que é a violência. E como dizíamos, isso está inserido na cultura. O racismo institucional, que ainda é um fato no Brasil, ainda é uma realidade no Brasil, exacerbam o problema da violência e vitimizam ainda mais os negros. Desses 50 mil que morrem cada ano, mais de 70% e provavelmente ainda mais são negros e negras. e contra uma proporção de ao redor de 50% na sociedade. E a maioria desses são jovens. nesta hora que vamos estar reunidos e que vão morrer quatro negros no Brasil, equivalente, quase 100 por dia. isso é inaceptável, desde a perspectiva dos direitos humanos e desde a perspectiva da visão que sabemos o governo e a sociedade brasileira tem. Por isso, desde as Nações Unidas, saudamos muito especialmente esta iniciativa. Primeiro, de reconhecer o problema. Primeiro, de reconhecer o problema. Segundo, porque, como disse muito bem a Rubia, o problema tem de ser invisibilizado. muitas vezes a violência está localizada em barros periféricos que não têm cobertura jornalística, são resultado de violência entre grupos criminosos. Então, esses mortos não são parte da dívida moral do imaginário coletivo. Então, saudamos muito que esta epidemia, como dissemos, precisa um enfoque multissectorial. Não resolve com repressão, precisa, novamente, uma ação do Estado muito mais eficaz e eficiente e uma mudança cultural. Nós, desde as Nações Unidas, também sabemos e conhecemos isso. Por isso, trabalhamos os assuntos de segurança cidadã e redução da violência em termos interdisciplinares. Por isso, estamos aqui representantes de várias agências e organizações que trabalhamos complementando os nossos esforços, como vocês estão fazendo, complementando os esforços das diferentes entidades do Estado para atingir um resultado coordenado. Ministro, agora estão prestando conta das primeiras etapas de trabalho desta iniciativa da Juventude Viva. E Juventude Viva não começou nas melhores circunstâncias, aceitou o desafio de começar no lugar com os piores dados, o Estado de Alagoas, que é realmente trágico. Então, gostaríamos que, a partir desta prestação de contas, o programa avance, expanda e gere, no campo da violência, no campo da cultura de paz, os mesmos resultados que o Brasil tem mostrado em termos da política social. vocês podem. Esse é um argentino falando, não é fácil, mas, realmente, o Brasil tem mostrado ao mundo que é possível mudar uma sociedade rapidamente. Não vamos erradicar o racismo, falando com seriedade, no mano, numa geração, mas, estamos dando os passos certos, o Brasil está dando, e, desde as Nações Unidas, queremos parabenizar esse esforço, oferecer nosso apoio, e esperamos muito pronto para apoiar também os esforços de compartilhar o trabalho que tem sido feito no Brasil com outros países que também têm os mesmos problemas para ter as mesmas soluções. Muito obrigado. Com a palavra, a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial da Presidência da República, Luísa Bairros. Muito bom dia. Eu queria começar fazendo uma saudação ao ministro Gilberto, da Secretaria-Geral, e, na pessoa dele, saudar todos os participantes dessa mesa, todas as organizações da sociedade civil e instituições parceiras que, ao longo desses últimos meses, estiveram conosco discutindo, propondo, apontando caminhos e possibilidades para esse plano que chamamos muito corretamente de Juventude Viva. de Juventude Viva. Foi um caminho mais ou menos longo que nós percorremos até chegar aqui a esse momento, que, para nós todos, é motivo de muita alegria, poder devolver para todos quantos contribuíram com o processo, em que ponto nós estamos, a que ponto nós chegamos, dois meses depois, exatos dois meses, depois do lançamento do plano lá em Alagoas. Todos vocês aqui conhecem, eu não vou me deter nisso, mas esse aqui me parece ser um dos planos mais desafiadores que nós temos dentro do governo da presidenta Dilma Rousseff, porque se trata de uma questão que, na verdade, nunca foi amplamente assumida ou reconhecida pela sociedade brasileira. Agora, no início desse mês, o Data Senado apresentou os resultados de uma pesquisa de opinião que foi feita a respeito desse tema e é muito impressionante a gente perceber o quanto, para as pessoas, de uma maneira geral, existem ambiguidades associadas a essa questão da morte de jovens e, mais especificamente, da morte de jovens negros. Em primeiro lugar, se percebe que existe, na sociedade como um todo, um desconhecimento muito grande a respeito dessa questão, não se percebe a desproporção dos homicídios entre jovens negros relativamente a jovens de outros grupos, se trabalha dentro de uma ideia mais ou menos generalizada de que a violência pode atingir indiferentemente as pessoas, independentemente da sua condição racial. O dado nessa pesquisa de opinião que mais nos chamou a atenção foi que as pessoas entrevistadas, colocadas diante de algumas afirmações para dizerem se concordavam ou não com essas afirmações, responderam mais da metade das pessoas, 55% das pessoas, responderam que concordavam com a afirmativa de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte violenta de um jovem branco. Isso, eu acho que dá para nós bem a dimensão de qual é o tipo de problema ou qual é o tipo de questão com a qual esse plano está comprometido. Me parece um comprometimento com a dimensão mais profunda do racismo, que é exatamente essa capacidade que ele tem de desumanizar as pessoas negras, de fazendo com que a perda de vidas entre os negros não apareça para a sociedade como algo que deva ser motivo de preocupação e eu imagino que muito menos motivo da preocupação governamental. Entretanto, nosso papel não é apenas responder exatamente aquilo que a sociedade nos coloca, mas enquanto governo de também propor para a sociedade problemas e questões que façam avançar a consciência social. E é por isso que eu digo que esse deve ser um dos planos mais complexos que nós temos no governo federal, porque ele está adiante daquilo que uma parcela considerável da sociedade está nos pedindo ou está nos reivindicando. E é nesse sentido que eu gostaria, como sempre faço, de prestar a minha homenagem a todos os setores organizados da sociedade civil que, ao longo dos anos, têm buscado alertar, têm buscado mudar essa mentalidade média que acabou naturalizando a morte num período da vida onde isso não deveria nem ser considerado como uma possibilidade, que é exatamente esse período da adolescência, da juventude, que no imaginário social representa o futuro do país. e é preciso, então, que nós incluamos a juventude negra nessa possibilidade de futuro para a sociedade brasileira. Muito obrigada a todos vocês que nos auxiliaram a chegar até aqui, esse momento. Como vocês verão, ao longo desses diálogos, existem vários desafios que estão colocados na execução do programa. E eu destacaria entre esses desafios, até para que vocês nos ajudem a pensar em como assegurar isso, é exatamente aquela possibilidade de que nós não percamos de vista de que a dimensão racial tem um papel dentro dessa, na produção desse quadro e que, portanto, as nossas ações dos ministérios, das secretarias estaduais que estão sendo envolvidas no estado de Alagoas, também deverão tomar em conta essa dimensão como sendo uma dimensão central, pois, do contrário, nós não teremos como apresentar como resultado do plano a modificação desses indicadores que hoje vitimizam particularmente a população negra jovem no Brasil. Muito obrigada a todos e desejo que nós tenhamos um diálogo proveitoso, como ele vem sendo até o momento. Muito obrigada e um bom dia. Senhoras e senhores, com a palavra o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Gilberto Carvalho. Queria dar um bom dia a todos vocês, senhoras e senhores, amigos e amigas. Queria dizer para vocês, em primeiro lugar, que a composição desta mesa reflete de maneira, como já disse a Severina, Severini, de maneira muito clara a natureza deste plano e a importância que o governo federal está dando para esse programa. Mas, além disso, reflete uma tentativa muito importante de método de trabalho, que é um método que, de um lado, combina a ação do governo com a necessária ação e presença e participação e contribuição das organizações da sociedade civil e, ao mesmo tempo, a difícil tarefa de um trabalho interministerial, de um trabalho transversal que combina a ação de ministérios tão diferentes. por isso que eu queria saudar aqui e ressaltar a importância, além da ministra Luísa Bairros, que está à frente da secretaria que cuida da questão racial e é disso que nós estamos tratando aqui prioritariamente e todo o trabalho da sua equipe, mas também a presença da Márcia Pelegrini, do Ministério da Justiça, que é secretária executiva, do Odorico, do Luís Odorico, do Ministério da Saúde, que cuida da toda a questão da gestão estratégica do Ministério da Saúde, da nossa companheira Janine Pires, que é secretária executiva do Ministério da Cultura, que é outra dimensão importante nesse trabalho, do Marcelo Aguiar, que é o secretário executivo do Ministério do Trabalho e, bom, da Severine, que coordena todo o programa de juventura do Governo Federal da Secretaria Nacional de Juventude à frente de uma equipe muito valorosa que tem trabalhado muito e que tem muitos méritos. Está aqui também a Ângela, que é a vice e que coordena o Conjuve, que é outra instância muito importante nesse processo que nós estamos trabalhando. E essa dimensão também tem recebido um apoio importante das organizações das Nações Unidas. Então, há sempre agradável, útil e extremamente estimulante presença do embaixador Jorge Chediac, que coordena o PNUD, que coordena todas as entidades das Nações Unidas aqui no Brasil. Queria saudar todos os presentes que representam essas entidades. E, para nós, Jorge, essa parceria com as Nações Unidas é, de fato, muito importante. Não é apenas cerimonial. ela é, de fato, importante o engajamento de vocês. E também está aqui o representante do Unicef, o senhor Gary Stahl. Queria também destacar a presença de mais companheiros do governo aqui presentes. O senhor Ramon Tabosa, que é defensor público geral federal. O nosso querido professor Paulo Singer, que coordena toda a área de economia solidária no Ministério do Trabalho, que faz um belíssimo trabalho em todo o país. O Marivaldo Pereira, que é o secretário de Ações Legislativas, também do Ministério da Justiça. A Ângela Nascimento, secretária de Políticas de Ação Afirmativa da CEPIR. E também queria cumprimentar, de maneira muito particular, a presença nessa mesa da nossa querida Rúbia, que já, no lançamento do programa em Maceió, nos emocionou a todos e que aqui trouxe uma palavra tão lúcida e tão clara da juventude que efetivamente enfrenta na prática esse desafio do qual nós estamos aqui tratando. Devo cumprimentar também a deputada federal Célia Rocha, prefeita eleita de Arapiraca, que é uma das cidades mais importantes do Estado e aonde teremos uma presença forte do programa. Enfim, a todos os funcionários do governo eu queria saudar e a vocês todos que representam a sociedade civil. e essa saudação é muito carinhosa e eu queria dizer para vocês o quanto é importante a presença de cada um de vocês, porque nesta participação reside, a nosso ver, um elemento essencial da composição desse plano e essencial e definitivo para o sucesso que esse plano, se Deus quiser, vai obter. Esse aspecto da construção coletiva que nós estamos fazendo e eu quero lembrar que há mais de ano nós estamos trabalhando esse projeto em conjunto, realizamos duas reuniões coletivas de conselhos do Conjuve a partir de uma demanda, de um grito que as conferências traziam, vejam a importância das conferências que são realizadas lá nos municípios, depois nos estados, a Conferência Nacional de Juventude que nos trouxe esse clamor, que nos demonstrou a importância de fazermos alguma coisa por esta questão gritante que é a morte da juventude e particularmente da juventude negra e a partir daí, mobilizados por vocês, por esse grito, o governo federal tomou iniciativas, realizamos duas amplas reuniões de interconselhos, uma exatamente há um ano atrás, a outra já em 2012, fizemos todo um processo de consulta aos mais diversos movimentos culturais, de saúde, de mobilização profissional de jovens, enfim, fizemos uma série de consultas testando a eficácia desse plano, a sua capacidade de fato atender a essa demanda e hoje estamos aqui para fazer mais uma devolutiva, para mostrar nesses dois dias aonde nós conseguimos chegar coletivamente e pedir de vocês uma nova contribuição para que o plano efetivamente possa ser lançado num programa nacional, no plano nacional e assim se espalhar por todo o país. Eu quero ressaltar muito esse processo porque esse plano só vai ter eficácia de fato se nós continuarmos trabalhando com essa metodologia. diálogo com a sociedade, participação efetiva da sociedade, diálogo interministerial, capacidade de trabalho no mesmo local das mais diversas áreas do governo potencializando um ministério, uma secretaria potencializando o trabalho da outra. Esse é o segredo que esse plano guarda e para nós ele pode ser o segredo do seu sucesso. por isso essa saudação e para nós a importância dessa questão. Eu queria dizer a vocês que nós estamos cansados dos diagnósticos de sofrimento e do massacre sofrido pela juventude e particularmente da juventude negra em muitos cantos do país. Esses dias eu fiz uma fala que até foi um pouco mal interpretada e mereci até um editorial muito duro de um jornal brasileiro em que eu chamava atenção para o fato de que a gente fica muito assustado com as mortes que ocorrem no conflito Israel-Palestina ou na Síria e no entanto numa mesma noite às vezes no Brasil eu citava um estado mas não é o caso qualquer estado nós podemos e temos mais mortes do que nesses conflitos. O meu interesse ao contrário do que esse jornal de maneira muito a meu juízo depreciativa fala não era atacar um estado ou um governo era chamar atenção da sociedade brasileira e de nós governo da nossa responsabilidade perante esse fato os números da violência no Brasil os números da violência contra a juventude e particularmente contra a juventude negra não nos deixariam não nos deveriam deixar dormir em paz nós não podemos aceitar como um fato dado e o que nós estamos aqui elaborando e realizando é exatamente uma das respostas ao lado do programa Brasil Mais Seguro que o Ministério da Justiça está levando que o Ministério da Cultura e tantos outros ministérios estão levando é uma das respostas para atacar a raiz desse problema porque nós temos consciência de que não se trata apenas do método repressivo para deter o crime é importante que nós procuremos ir às causas que fazem com que essa realidade se imponha e que nós demos preventivamente aos nossos jovens na periferia e nos centros das nossas capitais e das nossas cidades alternativas de cidadania alternativas de vida e de esperança melhores do que a opção pelo tráfico opção pelo crime e assim por diante esse é o sentido desse programa que nós estamos tentando implementar os nossos jovens todos sabemos são os principais afetados pelo problema da violência e a dramática a concentração de mortes por homicídio entre jovens de 15 a 29 anos especialmente na juventude negra e do sexo masculino 132 municípios do Brasil concentram cerca de 70% dos homicídios de jovens negros no país esse problema tem causado todos sabemos um sofrimento a milhares de famílias e comunidades que perdem seus filhos irmãos jovens pais e amigos em função da violência essas pessoas tem nome essas pessoas tem filhos tem pais tem aqueles que só choram e sofrem por eles trata-se de uma questão nacional de forte impacto social que já afeta o nosso crescimento demográfico mas infelizmente ainda não é visível para muitos setores da nossa sociedade fazendo as contas o número de jovens negros mortos por semana no Brasil corresponderia a dois aviões lotados de pessoas depois vocês vão poder ver o filmete preparado para o lançamento do programa já agora em Alagoas ele retrata exatamente de maneira muito clara esse problema o programa que nós estamos trabalhando e preparando para lançar nacionalmente é um conjunto de 30 iniciativas que fazem parte de 25 programas federais com oito com oito pastas que são as que estão aqui hoje representadas o plano se distingue por oferecer de forma articulada integrada serviços pactuados com a comunidade o desafio agora é fazer com que as políticas e os serviços cheguem de forma integrada aos territórios onde a presença do estado com equipamentos e maior atenção aos direitos da juventude precisa ser ampliada portanto a nossa proposta passa por uma pactuação necessária com estados e municípios o governo federal não tem condição de ele sozinho chegar à ponta mas a participação dos municípios dos estados e das entidades sociais é essencial para esse processo além das ações voltadas para o fortalecimento da trajetória dos jovens e a transformação dos territórios o nosso plano tem como missão promover a disputa de valores na sociedade buscando difundir os valores da igualdade e não da discriminação o enfrentamento ao racismo e ao preconceito geracional reforçar a valorização do humano do respeito à vida do respeito aos direitos da nossa juventude é um esforço inédito do conjunto das instituições do estado em que será necessária uma gestão parceira com os municípios e estados para enfrentar a violência somando os esforços como eu já disse da sociedade civil o legislativo também tem um papel importante e os avanços que estamos por vivenciar também como resultado desse espaço de interlocução com a sociedade civil se devem à corresponsabilidade expressada por nossos deputados nesse sentido nós esperamos que seja de fato aprovado o PL 4471 2012 que trabalha o fim dos autos de resistência que nós sabemos é uma das grandes causas da impunidade daqueles que cometem assassinato contra os jovens o ministério público os órgãos de imprensa todos são importantes parceiros nesta missão e nós começamos esse trabalho vocês sabem por Alagoas primeiro como já foi dito pelo alto índice de mortalidade juvenil negra naquele estado mas também porque nós queríamos fazer um teste nós queríamos na prática ver a viabilidade do nosso programa são dois meses do lançamento do nosso programa e a equipe que prepara esse programa sabe do papel que nós estamos tendo em buscar primeiro consolidar esse programa em Alagoas e testar de fato o seu resultado para em seguida com muita segurança podemos lançar o programa nacional nós estamos contando com uma parceria importante com o governo de Alagoas nós estamos contando uma parceria importante com os quatro municípios que nós temos escolhidos para esse esse trabalho os municípios de Maceió a capital União dos Palmares Marechal Deodoro e Arapiraca nesse sentido prefeita é extremamente importante e para nós auspiciosa a sua presença aqui hoje porque essa parceria com a senhora essa parceria com cada um dos municípios e com as entidades vai ser fundamental para a boa o bom sucesso do nosso trabalho lá em em Arapiraca e em todo o estado enfim eu queria desejar que nesses dois dias com toda a capacidade crítica com toda a informação que a prática lhes dá vocês possam contribuir com uma reanálise desse nosso programa e nós possamos sair daqui depois desses dois dias de trabalho devidamente preparados para fazer então o lançamento nacional desse programa que a meu juízo se Deus quiser será um fator fundamental importante na prevenção e portanto também na redução drástica dessa situação com a qual insisto nós não podemos conviver tendo a consciência em paz muito obrigado e um ótimo trabalho a todos e obrigado a todos os participantes você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a abertura do encontro Juventude Negra Juventude Viva Diálogos entre Governo e Sociedade Civil o debate no debate estão sendo discutidos o plano está sendo discutido o plano Juventude Viva que tem a meta de desenvolver ações para enfrentamento à violência contra a juventude brasileira principalmente os jovens negros que são as principais vítimas de homicídios no Brasil e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal para o nosso canal e nós vamos lá e nós vamos lá para o nosso canal e nós vamos lá para o nosso canal e nós vamos lá para o nosso canal para o nosso canal e nós vamos lá 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 Obrigado.